Precisamos atingir Lula na cabeça. O que é isso, Júpiter? É um filme? Não. É a tragédia política brasileira. É o cenário da tragédia política brasileira pós-golpe de 2016. Isso foi dito por uma procuradora da República Brasileira. E nós vamos detalhar para vocês aqui nesse pequeno vídeo. Fique até o final. Se você gostar, ajude a gente. Passe ele para frente. Tá legal? Queremos começar tentando, junto com você, trabalhadora e trabalhador, comparar essa disputa política. A esquerda, como você sabe, depois de cinco séculos, mais de cinco séculos, assumiu, venceu quatro eleições no Brasil. Com Lula à frente. Todas elas com Lula à frente. Lula governou dois mandatos, Dilma um mandato, e foi derrubada em 2016. Então foram quatro eleições seguidas. ao longo desse curtíssimo tempo, o que todo mundo viu, a direita e a esquerda, todo mundo sabe disso. Até os jornalões da direita golpista já divulgaram isso. Houve a maior inclusão social da história da República Brasileira, e de toda a história brasileira pós-invasão de 1500. A direita, historicamente financiada pelas elites, como não conseguia ganhar as eleições, optou pelo golpe, o golpe de 2016. E uma vez no governo, uma vez de volta ao governo, a direita brasileira, especificamente com a extrema direita de Bolsonaro, implantou o seu projeto antipovo. Então, percebam claramente. Hoje o Brasil está bem claro isso. Exige uma disputa política entre dois projetos. Um projeto elitista, neoliberal, que está aí sendo defendido e implantado pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, com apoio da grande elite e de toda a imprensa comercial e grande parte do Exército, apoio do Exército. Então, são dois projetos. Um está sendo implantado aí, com o Bolsonaro. E o outro projeto, um projeto popular, que incluía todo mundo, mas incluía fundamentalmente o povo, foi retirado do governo em 2016 com o golpe. Então, isso é importante que cada trabalhador e trabalhadora procure entender. Outro ponto importante. E para esse projeto elitista, para esse projeto de extrema direita, para esse projeto neoliberal ter vida longa, eles precisam de quê? Principalmente do quê? Impedir que Lula seja parte do jogo político. Que Lula entre na disputa política. Por isso, eles vão fazer de tudo para manter Lula inelegível. Inelegível. É tanto que eles se juntaram todos, parte do Judiciário, parte das Forças Armadas, toda a imprensa golpista comercial, grande parte do mundo político. Se juntaram todos, contra um partido, contra um cara que é o Lula. para esse grupo golpista, para esse grupo financiado pela grande elite, Lula não pode voltar, porque seria o fim do golpe. Então, o trabalhador e a trabalhadora precisam tentar entender nesse aspecto. Olha a principal notícia do vídeo. Lava Jato sem limites. Abre aspas. Precisamos atingir Lula na cabeça. Escreveu procuradora em mensagem que está no Supremo Tribunal Federal. Novos diálogos obtidos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Spoof, apontaram que a procuradora Carolina Rezende citou o petista como o principal alvo da Operação Lava Jato. Ela integrava a equipe do então procurador-geral Rodrigo Janot em 2016. A troca de mensagens ocorreu no dia 5 de março daquele ano, um dia após Lula ser conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal. A defesa dele protocolou nesta sexta-feira uma petição no Supremo Tribunal Federal com um novo pacote de mensagens. Para terminar, abre aspas. Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo para nós dos acordos que estão em negociação. Depois de ontem, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número 1. Para nós, na Procuradoria Geral da República, acho que o segundo alvo mais relevante seria Renan. Talvez o Renan Calheiros, né? Disse a procuradora, de acordo com informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo. Então está aí um pouco mais das conversas, dos diálogos entre os procuradores e o Moro. Eles também falaram aqui, defenderam o Moro, que o Moro estava sendo atacado depois que ele conduziu coercitivamente Lula lá em São Paulo naquela época. Então ela falou aqui em outras conversas, né? A gente segue, a matéria é maior para eles, procuradores, se juntarem para defender o Moro. E isso comprova mais uma vez a participação do Moro como coordenador, como chefe dos procuradores, o que é totalmente ilegal. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você gostou do vídeo e não está inscrito ou inscrita, se inscreva. E se puder, ajude a financiar o nosso projeto. R$ 2,99 ao mês. Até o próximo vídeo.